Como eu já falei para vocês, antes do Jung ninguém sabia muita coisa de alquimia, ninguém queria saber, era realmente uma coisa hermética mesmo, muito fechada, e quando ele começou a dizer que isso servia para alguma coisa, houve todo um ressurgimento desse interesse, porque houve uma época em que se tinha muito interesse. Por que se tinha muito interesse? Porque era a arte de fazer ouro, então já que dava para fazer ouro, um monte de gente que não tinha nada a ver começou a se interessar pelos impressos alquímicos, e não entendia nada, obviamente, não conseguia, porque a linguagem é toda cifrada de propósito, mas teve um pensamento mágico de como fazer ouro, e de fato não é por aí. E foi esquecido, o ramo que se tornou proeminente foi o ramo material da química, o ramo filosófico, ficou mais no esquecimento ainda e sumiu, até que ele trouxe isso de volta, mas eu já expliquei para vocês, deixando a química de lado e dizendo que na verdade tudo era em prol dessa filosofia, do processo de individuação, de um crescimento que, enquanto os alquimistas, eles trabalhavam, na verdade, o que eles faziam era o processo de individuação. Por isso que o processo de individuação, que veio antes desse trabalho dele, com tanto afinco pela alquimia, quando ele encontra o processo alquímico, a gente pode entender que o processo de individuação não é um processo alquímico. A alquimia, ela é arquetípica, ela é uma simbologia arquetípica que chegou até nós, ela é um arquétipo. Então, por isso que não tem jeito, você vigencia, é um paralelo de um arquétipo do herói, só que mais profundo ainda, porque ele vai se estender pela vida inteira, não com tanta intensidade só, por um período, e o arquétipo do herói é enlobado dentro do processo de individuação, que é o processo alquímico. Então, a vida, o simbolismo arquetípico da alquimia é nada mais, nada menos do que vida. É a maneira da gente ter um guia do que é viver, do que você está fazendo aqui. Olha que coisa fantástica. Aí, quem escuta isso, vai olhar e vai dizer assim, essa senhora realmente, sempre achei que ela era meio estranha, agora tenho certeza, isso daqui é um manual de vida. eu estou frito, não dá, mas ele é cifrado. Porque ele não diz como você vai comprar exatamente a casa própria, e qualquer coisa desse tipo de manual que as pessoas compram, você conquista o homem ou a mulher da sua vida, não é esse tipo de manual de vida. É o manual mais profundo, do tipo, o que eu estou fazendo aqui? Então, a gente tem que ter, assim, responsabilidade. Por isso que eu, da aula passada que a gente teve, eu tenho todo um carinho por ela, espero que vocês entendam o porquê, porque para mim aquilo ali é extremamente valioso, para poucos, não é assim, na maneira de colocar, de ter um cuidado. Embora, hoje em dia, a gente não possa falar de ensino secreto, mas a gente pode ter cuidado, porque, de alguma forma, o que eu transmiti para vocês é porque eu acessei de algum jeito. Teve alguém que passou para mim, tiveram livros, muitos livros, alguns difíceis de achar, outros que simplesmente chegaram. Então, o conhecimento, ele existe, ele tem que circular, só que ele tem que circular para chegar em quem está ligado na, como eu vou dizer, numa força legítima de querer adquirir aquele conhecimento. E a pessoa chega, a pessoa que não está querendo os 12 passos, ela não vai, né? Ela não vai chegar, não vai querer. O problema não é os passos, sabe? Porque se a gente vai pegar, assim, algumas filosofias muito dignas, elas colocam, assim, uma sequência de estágios de vida, de pensamento e conscientização que vão fazer com que a pessoa, ela consiga ter uma expansão. Mas não é da maneira que colocaram como uma receita de bolo, entendeu? É uma coisa mais profunda. Quando eu diria isso, o próprio termo se esvai, né? É aquilo que eu brinco, é igual empoderamento. Não pode mais usar esse termo, né? Porque ele virou outra coisa. Virou outro algo, né? E a alquimia tem alquimia de tudo, né? Alquimia tem alquimia de tudo, que você possa imaginar. Mas a gente está falando, né, do ouro dos filósofos, né? A gente está falando dessa tradição que o Jung trouxe para a gente. Então, vamos lá, vamos fazer mais um pouco, né? Tem uma palestra que eu dei, que alguns de vocês assistiram, que era para um pessoal, uns estudantes, eu esqueci agora o nome deles. E foi, sim, dentro de um assunto bem recortado, né? Que foi, basicamente, o processo alquímico do dissofo-coagula. O que eu podia falar com o público amplo? Ou seja, a gente tem que falar, né? Quem quiser assistir, tá? Tá de graça, né? Para quem quiser, para quem quer. Falando, basicamente, do quê? Do dissofo-coagula. E é verdade, né? A gente vai falar, né? Das sete etapas, a gente vai falar dos quatro, três, né? Estágio que o Jung trabalha pra caramba. Mas, no final das contas, todo o processo, mais ou menos, se eu tiver que reduzir para vocês o que é, no final das contas, a alquimia, é o dissofo-coagula. Que a gente passa o tempo todo, né? Por vários ciclos, desde que a gente nasce. E, a cada segundo, a gente dissolve e coagula de novo. Chegando a uma máxima da máxima de que todo esse mundo que existe, toda essa concretização que existe à nossa volta, é uma criação da nossa própria mente, né? E na qual nós estamos, assim, programados. A gente que recria coletivamente, dentro de um escopo mais ou menos parecido, esse mundo. Então, se isso, né? Essa máxima, ela é real, você dissolve com o agulho o tempo todo, né? Você desmonta e remonta o mundo o tempo todo, né? Zeno tinha uma... Filósofo, né? Tinha uma maneira de ver a vida, assim, que eu achava fantástica, né? Que é bem esse, que nem era de fluxo. É realmente, monta e desmonto, tudo de novo. Falando, eu já falei para vocês, né? Do paradoxo, dizendo, da flecha. Que, no final das contas, se você tem um metro, você tem que andar meio metro. Depois de meio metro, 25 centímetros, né? 12,5. Então, toda a distância, ela sempre vai poder ser cifrada pela metade. Qualquer... E como os números são infinitos, você nunca vai encostar no alvo a sua flecha. Porque sempre vai ter uma metade. Infinitamente. Então, nada nunca encosta. Seria impossível, né? Que fosse um fluxo. Então, ele diz que... Ele não tinha isso na época, né? Isso que eu acho ótimo. Que a vida da gente, na verdade, o que tem mais parecido com o nosso fluxo de vida é o cinema. Porque o cinema é fake and phrase. A gente acha que é um fluxo, mas são... E mais. Pixos, uma atrás da outra, numa velocidade tão grande, mas elas estão... Cada uma é uma o tempo todo, como se ela se remontasse. Era uma entidade remontada ali o tempo todo que dá uma impressão de fluxo, porém não é. Então, cada microsegundo é único e a gente vive quase numa montagem e o fluxo é esse passar. Eu acho muito interessante a gente pensar dessa forma. Porque está tudo sendo criado a cada milésimo de segundo, sei lá, que fração de tempo a gente pode utilizar para isso. Então, indo a essa máxima, ou então sendo um pouco mais generosa, com a cabeça dos meus alunos amados, desde que a gente nasce, a gente está numa transformação. Quantas células estão morrendo dentro de nós? Já pararam de pensar? Quantas células estão morrendo aqui? Agora, nesse exato momento, na chacina. Então, elas morrem e outras renascem. Então, a cada... Um lésimo de segundo que passa, eu sou uma outra pessoa diferente da que eu era antes. É processo de se remontar, de se recriar o tempo todo. E por uma informação, né? Porque eu acho fantástico como é que as células... Isso é a saúde também, né? Saúde da informação, da frequência e da vibração que existe para que você possa se multiplicar ali, multiplicar a sua realidade dia após dia. O que é uma doença cancerígena, né? É uma doença na qual as células já não sabem se multiplicar direito. Elas viram outra coisa, desordenada. É fora da ordem, é fora do fluxo. Então, essa saúde, o fluxo, quando eu estou na minha frequência, as minhas células, elas sabem fazer uma igualzinha a outra. Gente, isso é fantástico. Isso é saúde. E vai me levar do início ao fim com essa informação. Sem que eu precise me preocupar. Então, o dissolve com a gula é eterno. Mas eu disse que eu ia ser mais legal, não fui. a gente está numa infância, esse corpo vai se transformando. Daqui a pouco a gente está num estágio de adolescência, daqui a pouco você está um adulto pleno, daqui a pouco você começa a ser uma pessoa de meia idade. Então, a gente também tem vários erros que vão se fazendo e se desfazendo em várias etapas da vida e tem que ser assim. Não tem a menor condição da gente dar conta da vida se a gente nunca se transformasse em nada, morrei, entendeu? Então, dentro de nós existe ainda aquela criança, mas não exatamente do jeito que ela era. Ela existe agregada a um outro e no final das contas eu continuo sendo ela também, ela continua viva em mim, mas eu não sou mais significada por ela, graças a Deus. Então, dentro disso, a vida toda é só com a gula. Eu morro de alguma coisa para poder nascer outra. O campo eu estava falando uma coisa maravilhosa, gente, eu estava vendo o capítulo, revendo, né? O herói de Mil Faces do episódio 4. Nunca vi alguém falar tão bem a respeito de sacrifício, né? Em termos de família, que é casamento e filhos. fazer. Nossa, eu vou postar, vou botar no YouTube, no canal, né? Eu tinha esquecido como realmente foi a melhor coisa que eu já escutei. De vez em quando, é tanto material que é bom a gente rever as melhores coisas que a gente tem, os livros, né? Os livros, é sempre bom também, essa memória toda. E ele fala, né? Que você, o entrevistador, que é muito bom, muito bom. Ele queria que aquele homem tivesse entrevistado o Jung, né? Ia ser muito melhor depois que entrevistaram ele que era gravado, mas a gente sempre tem que merece, né? Daniel Moyers, ele fala, né? Dessa proximidade, né? Do ter filhos com a morte, né? E ele, assim, tem essa questão, né? De quando se tem filhos, é como se morresse. Ele diz, mas é isso mesmo, é a morte, porque o velho precisa viver para que o novo possa sobreviver e, assim, ter a continuidade. Então, a partir do momento em que você gera alguma coisa nova, você já não é o filho. Então, você é aquele que vai morrer e vai morrer de bom grado, porque é muito, é muito fascinante e inexplicável, por isso é transcendente, é muito mais do que o biológico, que você é capaz de morrer para que aquele novo sobreviva. Nem todos, né? Os pais vão funcionar dessa forma, mas a maioria funciona. A maioria entre o filho e eu, quem tem sabe. Eu vou na frente. Eu quero na frente. Isso é muito doido, né? Então, você realmente, a sua vida, ela transfere para lá. Agora, é claro, isso durante um tempo, enquanto experiência arquetípica, só que acontece que vem o belo e um para chegar e dizer para a gente, olha só, mas a vida continua, ok? Depois que esse daí cresceu, se você está viva por um bom motivo, toca para frente. Vamos, vamos, vamos empreender o caminho de volta para casa. E você tem muito o que aprender. Então, também é legal, né? Mas você morre enquanto filho. Para você poder renascer como outra coisa. Isso é que é legal. Então, sempre na vida da gente, os grandes processos, eles são processos de morte, né? Os ritos de passagem que a gente estudou já tão lindamente do arquétipo do herói, eles são a morte da criança para você ir para o adolescente. O rito do casamento, né? Você vira um adulto com a responsabilidade, né? Você já está ali com a procriação, né? As mulheres, então, a mulher não precisa daquê, realmente, né? Não precisa daqueles ritos de passagem mais agressivos porque a gente já tem o suficiente. não tem como. É muito físico, né? A gente tem a ligação com a terra muito grande e aí tem esses ritos que marcam completamente. Então, sempre se tem a morte de alguma coisa. Até a morte efetiva, né? E que, obviamente, como tudo, tem a morte e o renascimento, a gente vê isso nas plantas, como ele lindamente fala, a gente deve renascer de algum jeito também. Então, pela natureza, não é lógico que a gente não renasça de alguma forma. Porque a planta faz isso. Tem que existir algum jeito também, né? Disso existir com os animais. Então, é um eterno transformar de uma coisa ou outra. E a Alfinia vai falar disso, né? Da gente quebrar aquilo que existe para remontar em alguma coisa nova. E aí, o que a gente faz? A gente quebra de novo. Porque não está bom ainda, não. Então, tudo que a gente forma caminha para uma finitude. Ainda bem. Porque dali vai se transformar em alguma outra coisa. E o que vai sobrar dali? O ouro. Cada vez mais você tira aquilo e leva o que tem para a próxima etapa. Até que refina, refina, refina e você vai ficar com aquilo que é realmente essencial. Tem várias maneiras de você ver esse ouro. Quando a gente pega uma prima matéria, que é uma matéria bruta, né? Então, prima matéria a gente pode ver o início de tudo é a prima matéria. Nós somos matéria, o universo é uma prima matéria, mas principalmente nós somos a prima matéria e a gente vê um reflexo disso também. Pode ser feito dentro, né? Da maneira de você ver uma matéria matéria orgânica ou inorgânica, mineral. Eu gosto muito da espagiria que a gente pode fazer, né? É possível você trabalhar com as plantas, né? Uma alquimia espagírica e você sente como que você transforma, né? Aquela planta e de fato aquilo aquilo mexe. Não tem como não mexer com alguém dentro, né? Você vai tirando os princípios ativos até você potencializar aquilo que já era alguma coisa. Mas aquilo já é e mesmo assim você precisa fazer algo para que aquilo seja ativado, né? E cada vez mais refinado e assim por diante. Então, essa prima matéria somos nós os pacientes e nós os analistas, nós seres humanos. Então, tem uma maneira de você ver a prima matéria com uma matéria tosca, ruim, bruta, impura e é isso mesmo, tá? Mas ao mesmo tempo que você vê isso você sabe que enquanto prima matéria ali dentro tem ouro. Isso é muito bonito, né? Um grande paralelo. Você sabe que no ser humano naquele paciente que chegou ali na sua frente isso porque você já sabe desse processo que você faz com você mesmo já há algum tempo você sabe que ele tem ouro. Então, o ser humano ele é bruto, o ser humano é tudo, sim, mas o ser humano também as coisas mais lindas que acontecem também tem o ser humano, gente. A expressão do amor, o ser humano é capaz de transmitir amor, de canalizar amor, essa energia primordial. É pelo ser humano, como é que você entra em contato com a vida, até com o que é belo se não é pelo ser humano. A gente já estudou luz e sombra aqui quase exaustivamente. Então, quando você olha um ser humano, o seu paciente, você vê, tem ouro aí dentro. Mineração é um processo, né? Mineração é um processo alquímico, né? Você tirar ouro da areia, do fundo do rio, de uma pedra, você utiliza todo um trabalho envolvendo várias operações, então a mineração é um grande, né? A mineração do ouro é um grande paralelo do processo alquímico. Não teria como ser diferente, porque não é fácil você extrair o ouro. E o ouro, se a gente vai ver dentro da alquimia, a gente vê que ele tem o mesmo símbolo astrológico do sol. E na alquimia também, sol e ouro são a mesma coisa. E eu digo para vocês, o céu tem a mesma representação. Quando eu dou aula, eu já falei isso para vocês, o céu tem a mesma representação. É a mesma representação. Não é à toa. Só a descrição do Jung já deixa a gente ver isso também, é certo. Vários níveis. Então, quando a gente vê um ser humano, a gente tem que extrair o ouro dele. Tem que acreditar que tem. Alguns, obviamente, tem mais, outros tem menos. Uns já chegam um pouco mais trabalhados, outros nem tanto, vão dar um trabalho muito grande ainda. talvez você nem consiga ver brilhar alguma coisa, mas você enxergar o ser humano como ele tendo ouro. Que é o quê? Que é você enxergar o ser humano como ele tendo a centelha, o Fiat Lux. Aquilo que é divino. E aí E aí